Recebe o abraço do Espírito Santo em Deus Tenho certeza que Deus tem uma palavra no nosso coração A você que não é evangélico, a você que não é crente Sinta-se à vontade, porque aqui você está na casa do Senhor Na casa do Senhor a fartura de alegria Todos já encontraram o texto Diga amém 1 Samuel, capítulo 16, o verso de número 13 diz assim Então Samuel tomou o vaso do azeite E ungiu no meio dos seus irmãos E desde aquele dia em diante O Espírito do Senhor se apoderou de Davi Então Samuel se levantou e se tornou a ramar Eu peço a igreja, por gentileza, repita comigo aí Toda igreja, nesse texto Então Glória a Deus Podem assentar glorificando o nome do Senhor Graças a Deus Eu quero aqui glorificar o nome do Senhor por essa oportunidade Antes de eu entrar nessa mensagem que Deus tem colocado no meu coração Deixa eu falar rapidamente o meu testemunho Amados, há 12 anos atrás Eu vivia Sentindo um problema chamado Síndrome do Pânico Eu vivia controlado por remédio Em 24 horas Os médicos chegaram para a minha família e disseram que eu estaria Vivendo o resto da minha vida Controlado por remédios Mas naquele momento quando chegou essa palavra no meu coração O Espírito Santo já começou a trabalhar Mesmo eu não sendo crente E ali naquele momento quando eu me converti Eu senti Deus trabalhando no meu coração Eu fui batizado no Espírito Santo O Espírito Santo colocou no meu coração a vontade de jogar todos aqueles medicamentos fora E eu escolhi um lugar mais podre que pudesse estar existindo naquele momento Eu coloquei todos aqueles remédios dentro daquele lugar Que eu não vou falar o nome por questão de ética Mas naquele momento o Espírito Santo disse A partir de hoje Eu estou te libertando desse mal A partir de hoje Você não vai ser controlado mais por remédio A partir de hoje Os médicos que olharam para você e disseram Que você estaria controlado por remédio Vão olhar para você e vão ver Eu brigando na tua vida Porque eu sou Deus E Deus só deu poderosamente comigo Pastor Quando eu estava olhando na minha casa E Deus se apresentou poderosamente ao meu coração e disse Senhor filho, eu estou te engenhando Eu estou te enchendo Para que eu possa te usar sobre essa terra E aonde você for Você vai ter que deixar minha vez em lá e torrindo a tua vida Hoje eu estou aqui Para me evitar o Pai O Filho e o Espírito Santo Porque só ele é dia de honra de glória e de amor e de exaltação Hoje eu não sou mais controlado por remédio Mas hoje eu estou controlando pelos crimes do Senhor de Deus Ele é quem eu guia Ele é quem eu pai Ele é quem eu mestre É Ele que é meu Senhor E eu tenho certeza que essa noite Ele tem uma palavra no nosso coração Levante a mão ao céu assim Diga Senhor Jesus Senhor Jesus O teu nome é santo É adorado É magnificado Só tu és Deus Jovem do amor a Deus Jesus Glória a Deus Vamos entrar na palavra do Senhor Amados, eu estou orando ao Senhor E Deus me dá pena para essa mensagem Eu quero compartilhar com os irmãos agora